Eu quero falar para você A alegria que vem do meu coração Por te ver aqui cantando Vem, veja através dos olhos meus A alegria e a gratidão por Deus Por te ver assim contente Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos Amigos para sempre é o que nós iremos E o seu coração contente Unindo nossa voz Amigos para sempre é o que nós iremos 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 ser Amigos para sempre é o que nós iremos Amigos para sempre é o que nós iremos Amigos para sempre é o que nós iremos